Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais em Salvador, na Bahia, da 16ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Sudene. Quem tem mais informações ao vivo sobre o evento é a repórter Priscila Machado, que está lá em Salvador. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Daniela. E nesta reunião, o Conselho da Sudene vai fazer um balanço das ações de enfrentamento à estiagem. Também vai ser discutido aqui hoje, nesta reunião, o aumento dos recursos do programa emergencial para a seca, em 500 milhões de reais. Com isso, ficariam disponíveis 1 bilhão e 500 milhões de reais. Além disso, também vão ser assinados hoje aqui termos de compromisso do PAC, o programa de aceleração do crescimento, o PAC-SECA, que vão beneficiar estados do semiárido. Além da presidenta Dilma Rousseff, também participam desta reunião o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, e o governador da Bahia, Jaques Wagner. Obrigada, Priscila. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal.